Pessoal, boa tarde. Valendo? Pessoal, então boa tarde para alguns e re-boa tarde para outros. Eu vou falar um pouco agora sobre o Debian. Eu vou falar algumas coisas básicas sobre a distribuição, como ela funciona. E outras coisas um pouquinho mais avançadas e também algumas novidades do que está chegando por aí. Então esses são os tópicos que eu irei seguir. Começando pelo histórico, que já ajuda a entender bastante o Debian. Então o Debian, oficialmente, ele foi criado em 16 de agosto de 1993 pelo Ian Murdoch. Que é esse cara que está aqui na foto, é uma foto recente. E quando o Ian criou o Debian, ele tinha uma noiva na época, que depois veio a ser a esposa dele, que se chamava Debra. E Debian é justamente a junção de Debra com o Ian. Então é daí que vem o nome. Ele foi lançado um ano e dez meses depois do Kernel Linux. Então o Kernel Linux foi lançado oficialmente em 2 de outubro de 1991. E ele é das distribuições mais antigas que existem hoje. Junto com o Slackware, eles são os dois mais antigos. O Slackware foi lançado exatamente em 16 de julho de 1993. Ou seja, eles têm um mês de diferença. Sendo que o Slackware, ele ainda é originário do SLS. Que era uma outra distribuição das quatro primitivas. Teve a MCC, a TAMU, a SLS e mais a Tissot. São as quatro primeiras distribuições Linux que tem notícia na história. E o SLS acabou e dele veio o Slackware. Mesmo assim, como era muito no começo, nos primórdios ainda, dá para se considerar o Slackware mais ou menos assim como primário. Sendo o início de uma cadeia. Apesar de ter vindo do SLS. E o Debian não. O Debian é 100% puro. Ele não é originário de nada. Ele foi criado do zero mesmo. Não tem base em nenhum Linux anterior. Nenhuma distribuição anterior. No início, ele era mantido por um pequeno grupo. Eram seis desenvolvedores. E hoje em dia, nós temos somente na parte de empacotamento, manutenção, essa coisa toda. Direto ali em infraestrutura. Nós temos mais ou menos 2.600 pessoas trabalhando espalhadas pelo mundo. Fora o pessoal que trabalha, por exemplo, com report de bugs. Que não está contabilizado aqui. E em outras tarefas. Isso aqui é mais ligado a infraestrutura e empacotamento. Ou seja, é muito mais gente do que isso, na verdade. No Brasil, dá para arriscar que são mais ou menos umas 35 pessoas trabalhando nessa área de empacotamento, tradução e etc. E mantendo também partes importantes do Debian. Tem muitos desenvolvedores brasileiros que possuem funções importantes. Ainda ligado ao slide anterior, apesar de eu ter passado. Tem, por exemplo, só para citar alguns, sem fazer injustiça a outros, mas alguns, o Otávio Salvador é ligado basicamente a parte de particionamento da instalação, aquela parte de instalação. Tem o Filipe Augusto Vandeviel, o FAO, que agora está no Facebook, mas ele liderou por muitos anos e ainda tem forte ligação, óbvio. Nunca vai perder com o Debian Brasil. E, por exemplo, no time de forense que tem, se eu não me engano, hoje está com 16 membros, eu faço parte do time de forense do Debian. Nós somos cinco, ou quatro, não sei a situação como está hoje, mas eu tenho quase certeza que são cinco. Os brasileiros trabalham ativamente em partes importantes do Debian. O Debian, ele permite trabalhar com kernels Linux, FreeBSD e Herd. Então, nós não temos só Debian trabalhando em Linux, mas podemos trabalhar também com o kernel FreeBSD e também com o Herd, que é o kernel do projeto GNU, do Richard Stallman. Então, você tem o Debian GNU Linux, o Debian FreeBSD e o Debian Herd. Você pode instalar, por exemplo, agora um Debian FreeBSD na sua máquina, e isso não é Linux. Isso é BSD, é FreeBSD. Os portes dele de arquitetura de hardware, ele trabalha com essas portes. Estão aqui a MD64, a Armel, o I386, o Itânio, os portes para FreeBSD, Mips, Mipsel, PowerPC, as 390, que é o grande porte da IBM, Spark. Todo mundo deve conhecer a Armel, está em Frank Expansão, são processadores que equipam celulares, batedeira, liquidificador, uma série de coisas. Então, ele roda da batedeira à nave espacial, o que faz ele se autodesignar um sistema operacional universal. Esses portes aqui, que estão em desenvolvimento, se inclui o grande porte para 64 bits, e o próprio Hurt, que já funciona, apenas não tem um instalador, você tem que instalar na mão o Debian, baixar pacote, colocar as coisas no lugar certo, não tem um instalador, mas já funciona. Esses aqui, se você considerar, você hoje tem 16 arquiteturas em produção. Ou seja, é disparado a distribuição que tem mais arquiteturas de hardware disponíveis. Aqui, só para vocês terem uma ideia, vocês podem ver pacotes já compilados, os pontos Debian prontos, isso dentro do repositório, em várias arquiteturas. Esse aqui é um pacote que eu mantenho ali, o PackupNave, e vocês podem ver aqui as várias arquiteturas que o pacote já está disponível. Então, quando você instala no seu computador um Debian a MD64, ele sabe que quando ele for no repositório, por um apt-get install, ele tem que buscar esse pacote aqui. Então, ele busca esse aqui. Se você tivesse no S390 de 64 bits, ele buscaria esse daqui. Então, tudo isso já está disponível. Bom, o histórico das versões, nós começamos aqui com a frase célebre do Debian, que é o Debian só ficar pronto quando está pronto. Existem, por exemplo, distribuições Linux, que não tem desmérito nenhum por causa disso, diga-se de passagem, que são comerciais. Um exemplo é a RedRat. E você sofre uma certa pressão de mercado por causa disso, que faz você ter que lançar uma nova versão de tempos em tempos. A gente repara que esses tempos, em nível de mercado, hoje em dia, são mais ou menos, orbitam em seis meses. Então, a cada seis meses, você tem que lançar uma nova versão da sua distribuição, porque senão o mercado pressiona. Independente de como ela estiver, você tem que lançar. A vantagem. Você tem sempre algo novo, atual. A desvantagem. Tem que sair do jeito que tiver. Então, só para vocês terem uma ideia, com uma determinada distribuição, isso foi em 2005, eu resolvi fazer uma experiência que foi a seguinte. Lançada a nova versão daquela distribuição, no dia seguinte, eu fiz um upgrade dela. Nesse upgrade, vieram 200 megabytes de atualização no dia seguinte. Isso em 2005. Imagina hoje, que é a coisa muito mais dinâmica. Então, tudo tem seus prós e contras. O Debian, ele trabalha com uma estimativa de tempo de dois anos, um lapso de aproximadamente dois anos, três meses antes, três meses depois, é o tempo ideal para se lançar um novo Debian. Demora um pouco. Você, às vezes, vai ter que esperar por alguma coisa mais nova. Mas ele só é lançado quando ele está absolutamente estável, testado e confiável. Então, ele pode ser utilizado em qualquer lugar, em desktop, por exemplo, ou em servidor de rede de produção crítica. É um exemplo. Servidor é crítico, é em produção. Um provedor, um sistema de governo, usar Debian é um bom negócio, porque quando sai a nova versão, ela é garantida. As primeiras versões, que foram as versões zero, elas foram lançadas entre agosto e novembro de 1995. A maioria delas foram versões internas. Lógico, disponíveis para download no site, mas nada dito assim como está lançado, você tem todo o suporte, tem instalador pleno. Não, não tinha isso. Essas versões foram muito internas, de desenvolvimento. Mas, efetivamente, nessa época, quem quisesse usar um Debian, desde que tivesse uma determinada expertise para isso, poderia usar Debian. A primeira versão seria 1.0. Houve um problema de corrida, uma antecipação de uma determinada revista, fez com que elas lançassem, antes do tempo, o que seria o novo Debian, talvez no dia seguinte fosse lançado o novo Debian. Mas, enfim, principalmente nessa época inicial, era muito fácil você prever que seria lançado o novo Debian. Então, aconteceu isso. Alguém disponibilizou para todo mundo, está aqui o Debian que vai ser lançado, já é o novo Debian, e ele não tinha sido lançado ainda. Por uma decisão de desenvolvedores, essa versão 1.0 foi cancelada, e a primeira versão oficial que foi lançada foi 1.1. Nessa época, o Debian estava sob a liderança de Bruce Perans. O Bruce Perans é um camarada que trabalhava na Pixar, aquela indústria de desenhos animados em 3D, famosa, que fez filmes como Toy Story. E, na época, o Bruce, inclusive, trabalhava na Pixar e no Toy Story. E o Debian foi até utilizado em algumas animações. E aí, a versão 1.1 foi a primeira, e os desenvolvedores, junto com o Bruce, decidiram que também, além do número de versão, iriam utilizar codinomes para os Debiens. Então, como o Bruce trabalhava na Pixar, foram utilizados os codinomes do Toy Story para cada versão de Debian. E, assim, a 1.1, que foi a primeira, foi a Buzz, que refere-se, então, ao Buzz Lightyear. Foi lançado em 17 de junho de 1996. Depois, seis meses depois, aproximadamente, 12 de dezembro de 1996, veio a 1.2 Rex. E, em julho de 1997, também, aproximadamente, seis meses depois, veio a 1.1 Bu, que é a BuPipe, que é a pastora de ovelhas. Essa foi a linha geral das versões 1. alguma coisa. Ali está uma foto do Bruce, desculpa, do Bruce, que foi líder de abril de 1996 até dezembro de 1997, que enquadra exatamente essa época das primeiras versões estáveis. Então, é o Suário, que é o rodamuinho, ele é originário do Buzz, do queixo dele. Em qualquer loja de brinquedo que vocês olharem, o Buzz tem um redemoinho no queixo, vermelho, e é daí que veio o Suário. Isso tem várias conotações, tem um sentido filosófico por trás também, esse símbolo. Antes, o Debian teve uns símbolos que foram até meio estranhos, que foram sugeridos por algumas pessoas, até foi adotado por alguns, antes era uma galinha, tinha também uma raposa, mas, oficialmente, nessa época ali, passou a ser o Suário. Ele tem um sentido filosófico, como eu já falei. Vocês já devem ter visto essas feiras de arte moderna, ou exposição de pintura. Às vezes, você chega na frente de um quadro. O quadro, ele tem dois riscos assim, meio que paralelos, e uma onda no meio. E dezenas de pessoas estão olhando aquilo, uma luz em cima, como tem uma luz em mim aqui, e dezenas de pessoas olhando, e você fica olhando aqueles dois riscos assim, com uma ondinha no meio, imaginando o que é isso. Até que você pensa mais alto, o que é isso? E alguém ali da frente sempre vira para você e fala, isso representa a revolta de toda uma juventude oprimida por terem calado o seu poder de expressão quando ocorreu a magnitude. E você ficou olhando aquele negócio assim, realmente, dois riscos ali e tal. Realmente, deve ser isso mesmo. Aqui é a mesma coisa. O Debian se denomina um sistema operacional universal, e isso aqui simboliza um redemoinho que quando está rodando, ele tem a capacidade de engolir o mundo. Então, ele é universal. Dá para ver nitidamente isso ali, todo mundo está vendo também. Então, a ideia é essa daí. Bom, as versões 2 começaram com o RAM, que era o porquinho, o cofrinho, que foi lançado em 24 de julho de 1998. Aqui, em 9 de março de 1999, veio a 2.1 Slink, que é o cachorro de molas, que foi aqui que apareceu o apt-get. ainda como uma ferramenta para desenvolvedores. O apt, muita gente não sabe, mas quando ele foi criado, ele foi criado para desenvolvedores. Isso nunca devia ter chegado até o usuário, porque era uma ferramenta incompleta, com problemas. Mas, como é código livre, está disponível, os usuários começaram a utilizar. Aquela coisa que, não, não, meu Deus, não era para usar isso. Vai dar problema. Aí, começaram a trabalhar bastante em cima do APT, até que veio o aptitude. Mas o APT, o pessoal das antigas, já trabalhava muito com isso. E o aptitude era a tentativa de dar uma ferramenta final para os usuários poderem utilizar, já com uma nova filosofia e tudo. Mas a massa das antigas continuou usando APT, então não teve jeito. Temos APT e aptitude, e cada um usa o que mais se agrada. Eu, que sou das antigas, uso APT. E algumas pessoas usam aptitude, e os dois coexistem hoje. O 2.2 Potato, 15 de agosto de 2000. Vocês podem ver que o tempo já está ficando um pouco maior entre uma versão e outra. E aí nós tivemos as versões 3, que começou com o Wood, que foi, talvez, o Debian mais revolucionário que já existiu. Muita coisa nova, implementada. E também, pode-se dizer, que uma das maiores dores de cabeça que o Debian já teve, porque, por um mês, o Wood não durou três anos. Vocês podem ver aqui que o Sarge veio em junho de 05, e ele é julho de 02. O problema aqui é que o Wood foi lançado numa época, que eu lembro bem que eu era administrador de uma rede um tanto quanto pesada nessa época. E em 2002, quando ele foi lançado, não tinha esse negócio de spam, vírus de e-mail, não existia isso. Então, não existia ferramenta para combater isso. E o Wood não tinha nada disso. Em 2003, um ano depois, isso era a grande febre da internet. E o Wood não tinha, como eu já falei, ferramentas para lidar com isso. Fora outras coisas, só foi um exemplo. Então, ele se tornou um pouco divergente para aquela época. Ele não tinha tudo que era necessário. E durou três anos. Aí, tínhamos um problema. Em 2004, já tinha muita gente usando o Sarge, sem estar pronto, era o meu caso. Sarge estava longe ainda de ficar pronto. E muita gente usando já em produção, em servidor crítico. Porque não tinha uma solução Wood para o problema. Então, ou você usava algo que não estava pronto e tinha solução, ou você usava algo que não tinha solução. Isso foi um problema para o Debian. Foi aí que os desenvolvedores se reuniram e falaram assim, pô, nós estamos com uma bomba na mão. Então, a partir de agora, não se pode deixar mais isso acontecer. Nessa época, o Debian resolveu que novas versões deveriam ser lançadas em torno de 18 meses. Coisa que não se conseguiu cumprir muito bem. E depois foi repensado e colocou-se um novo prazo. 24 meses, que é o que vigora hoje. 24 meses. Com dispositivos paralelos, tinha, por exemplo, o Backports. Então, Backports era uma coisa, um projeto paralelo, mas feito por desenvolvedores Debian, aonde você poderia colocar coisas novas em algo estável. Lógico que esse algo estável poderia ficar comprometido. Mas vejam, um repositório paralelo, administrado por desenvolvedores oficiais. Inclusive com suporte à segurança. Era melhor do que nada. Então, dois anos, já era um tempo melhor nessa época. 3.1 SARD, 6 de junho de 2005. Inclusive, era quando estava ocorrendo o Fizzle, nessa época. Quando terminou a palestra do Debian, Brasil, pouquinhas horas depois foi lançado o Debian novo. Pelo Debian oficial. O Debian nível mundial. 8 de abril, domingo de Páscoa, veio o 4.0 Etch, que é a lousa mágica. Esse foi um dos poucos Debiens previsíveis, porque a madrugada estava bastante agitada, nos canais IRC, nas listas de discussão. E dava para prever que estava ali na eminência. Muitos desenvolvedores ali, juntos. E dava para prever que estava na eminência de lançamento. A questão é que, por ser um projeto comunitário, aberto, livre, não dá para você garantir. Quando vai ser lançado o próximo Debian? Ah, semana que vem. Não dá. Porque, por exemplo, dois desenvolvedores cuidam de uma parte crucial do Debian, que sem isso, ele não é lançado e ainda tem problemas. E um acaba de ir para o hospital com uma enfermidade, e o outro acaba de sair por duas semanas de viagem, de trabalho, que ele tem que ficar incomunicável e tudo mais. Não dá para a gente prever que essas coisas vão acontecer. Então não dá para falar, olha, semana que vem vai ser lançado. É realmente um trabalho comunitário, que a comunidade procura respeitar o prazo que é estabelecido de 24 meses e no final dá certo. Mas não dá para dizer que...